Aí chega o povo e fala Você precisa saber ler os sinais Que sinais? Que sinais que eu tenho que aprender a ler? Tem que ficar um meteoro aqui Pra mostrar que quer ficar comigo? Eu, hein? Pelo amor de Deus, gente Não tem tempo pra perder, não Eu, hein? Posso me aboercer, não, gente Pelo amor de Deus Eu, que eu não quero ficar Fala logo Não tem tempo pra correr, não Eu, hein? Muito bonito desse, cheiroso Olha que se cuida Acho que vou ficar ali Ah, tem que dar tempo Tempo, tempo Tempo, barro vai correndo Que bate até na pontinha do Niterói, né? Bate do nada aí Eu, hein? Até outro dia eu tava ali Né? Tava conversando com o menino Né? Aí, filho Tava tudo legal Papo maneiro Aquela coisa Gente O menino Sumiu Simplesmente o menino sumiu Aí eu mandei mensagem pra ele Né? Mandei lá aquela mensagenzinha marosa Aí tudo bem e tal Não respondeu No dia seguinte Mandei outra mensagem Perguntando como é que ele tava, né? Aí ele falou Ah, tudo bem Tô trabalhando aqui Então, beleza Aí ficou nisso No dia seguinte O menino foi e me mandou mensagem Falando assim Oi Perdão Não estou mais na vaga Aí eu respondi pra ele Eu falei Bom dia Também não estou E deixou ali Depois a gente não se falou mais Né? Mas eu gosto de gente assim Porque o menino chegou e falou logo Chegou e falou que ele não queria mais Aquela coisa Que é legal, né? A gente Né? Não quer ficar comigo agora? Porra, beleza Eu vou focar em outra pessoa Não tem tempo pra perder aqui, né? Até porque, cara Eu não tenho tanto tempo assim Eu trabalho pra caramba Estudo pra caramba Então o tempo que eu vou querer Ou eu vou estar curtindo com os meus amigos Ou eu vou sair com alguém que eu tô ali conhecendo Ou, cara, eu vou curtir minha vida Vou usar pra beber Dançar Essas coisas assim Vou curtir a vida, né? Pra viajar e tal Não, não vou ficar ali A pessoa não quer ficar comigo Porra, tranquilo Não vai viver a sua vida E é aquilo, né? Agora, o outro menino Que eu tava ali saindo Né? Que eu ficava chamando minha mãe Até de sogra E depois O menino É... Eu tive que ir lá Perguntar pra ele Se ele tava namorando Ele falou que sim Porque ele mandou a mensagem lá Né? Falando Ah, estou namorando com ele Já tem duas semanas Né? E na semana anterior Né? Antes de eu saber disso Ele tava mandando figurinha De dois caras transando Mandando lá Falando na minha mãe de sogra Né? Então assim Uma pessoa que chega e fala isso Né? Que tá namorando uma pessoa Eu já entendo que Ele já sabia Já estava dentro do relacionamento Com essa pessoa Com esse garoto Ele não tá tendo respeito por ele Então eu também não vou querer Ter alguma coisa séria Com uma pessoa que tá assim E tudo bem Porque ele já tá no relacionamento E tal Eu vou focar na outra pessoa Agora Né? Eu que não vou ficar ali Tentando me avaliar Se lá Fuma de amante Que porra Olha pra mim, né? Pelo amor de Deus, né? Subindo pra caramba Pelo amor de Deus A pele dessa Olha o cabelo Cheiroso desse jeito Porra Natura Cheiroso pra caramba Trabalho pra caramba Ganho meu dinheiro Eu sou independente Você acha que eu vou ficar Me sujeitando a isso? Pelo amor de Deus, gente Ó Tenho tempo pra perder não, gente Com gente assim Pelo amor de Deus, gente Se você tá aí Querendo ser amante Tudo bem É uma escolha tua Agora eu Escolho ser, ó Ser O cara fiel Que vale a pena você conhecer Que você vai sentar numa mesa E você vai conversar sobre tudo Entendeu? Você vai conversar sobre tudo Você vai rir Você vai chorar De rir com as coisas que eu vou falar Você vai falar de política Você vai falar de pão Você vai falar Ariana Grande Janita Você vai falar de tudo Porque, cara Eu tenho conteúdo Eu sei o que eu tenho E não é com falsa modéstia, não, gente Eu sei o que eu sou Eu sei o que eu sou E eu mereço melhor E eu busco sempre melhor Eu busco pessoas Que realmente estejam Na mesma vibe que eu Que estejam ali Querendo realmente se relacionar Querendo desenvolver uma amizade Uma coisa bem sincera Porque, cara Pra que eu vou ficar mentindo Pra alguém Que não quer se relacionar Pra que eu vou ficar enrolando alguém Não tem porquê Não tem porquê Não preciso disso Né? Fazer o que, né, gente? Ó Estilo nerd Gatinho Barba feita Agora Vamos dormir Porque amanhã É dia de CLT É dia de 5 da manhã Então, ó Goste esse vídeo Comenta Se inscreve aqui no canal E, ó Vamos viver E bebe a tua água, tá? Bebe a tua água Beijo Tchau